Como aumentar o número de inscritos no canal ou até mesmo ter muitas visualizações em seus vídeos. E é nesse vídeo que você vai aprender como eu faço isso, é nesse vídeo que você vai aprender como se faz isso. Ontem eu estava na academia fazendo lá meus exercícios e aí do nada uma pessoa lá vem me perguntar como que você faz para poder crescer o seu canal, ele ficou sabendo que eu trabalho com marketing digital e aí depois ele perguntou, cara eu quero crescer meu canal no YouTube, eu faço algumas coisas. E ele mostrou lá o canal dele e de certa forma estava com algumas coisas meio erradas, não estava criando conteúdo de qualidade. Então essa é uma das coisas também que estarei falando nesse vídeo, mas estarei comentando. Na verdade isso aqui é meio que um vlog que eu acabei falando, vou gravar um vídeo aí bem rapidinho para a galera para ensinar como se faz para crescer o seu canal no YouTube de forma rápida. Bom, a primeira coisa é você saber que tipo de conteúdo, qual tipo de nicho que você quer atingir. Porque não adianta você fazer um canal no YouTube e você começar a fazer vários conteúdos para vários nichos, tudo bagunçado, você não ter uma objetividade em seu canal. Então a primeira coisa, vou pegar o exemplo aqui da pessoa que veio falar comigo, né? Ele tem uma academia lá e ele queria fazer um canal no YouTube sobre academia, né? Sobre exercícios. E aí eu dei uma observada lá, ele começou a fazer um marketing tradicional, ou seja, ele começou a gravar a pessoa fazendo o exercício, só que assim, ele não passou o conteúdo dentro do vídeo. Ou seja, ele não falou assim, ó, se você quer fazer bíceps ou se você quer fazer, sei lá, levantamento de peso, alguma modalidade aí, vamos dizer aqui o supino, né? Que treina o peitoral. A pessoa vai lá, vai lá, grava, né? Com o celular mesmo, fala assim, ó, você pode fazer esse tipo de exercício que você vai conseguir fazer o crescimento do seu peitoral, ou do seu tríceps, ou do seu bíceps, enfim. Você tem que criar um conteúdo ensinando a pessoa. É o marketing de conteúdo, é isso que eu falei pra ele, pessoal, você tem que fazer um marketing de conteúdo. Você tem que fazer um vídeo que ensine a pessoa a buscar o resultado que ela queira. Dessa forma, você vai conseguir fazer com que ela se inscreva no seu canal, porque ali você ensinou exatamente o que ela precisava. E ela viu que o canal era voltado pra pessoas fitness, pra pessoa que faz academia. Então ela vai se inscrever no canal porque ela pertence a esse grupo de pessoas que está interessado nesse tipo de conteúdo. Então essa é uma dica, essa na verdade é uma dica bem básica mesmo, que você deveria seguir. Se você não está fazendo isso, faça desse jeito, porque você está perdendo inscritos no seu canal. Bom, aí você fala, tá Diogo, beleza, vou fazer conteúdo aí. E como que eu consigo com esses conteúdos adquirir muitas visualizações? Então, eu vou deixar a dica também aqui de ouro pra você. O que você tem que fazer? Uma das coisas que eu vou deixar aqui de exemplo aqui do meu canal, e depois eu vou entrar nessa parte também da academia do rapaz aí. Que, por exemplo, existe pessoas que querem, digamos, crescer o seu canal. Beleza, eu quero crescer meu canal, o que eu faço? Então é o seguinte, você tem que fazer, vou pegar aqui um vídeo aqui, por exemplo. Existem pessoas que querem 4 mil horas, completar as 4 mil horas de forma rápida e fácil. Pessoas que querem crescer o seu canal. Então, cara, ele vai digitar isso aqui, como crescer canal rápido, né? Até mesmo aqui a palavra-chave, não tem aqui, mas você deve colocar a palavra-chave. Como crescer canal rápido, digamos assim. Eu não coloquei porque existem vários vídeos fazendo dessa forma, então eu quis mudar um pouco e eu coloquei exatamente um título que chama a atenção da pessoa. Beleza. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer? Você pega e faz uma thumbnail também, é muito chamativa. Que, por exemplo, aqui ó, 4 mil horas rápido e fácil. Então a pessoa batendo o olho nesse vídeo aqui, nessa thumbnail, ele vai verificar, poxa, é isso que eu quero. Eu quero crescer meu canal rápido de forma fácil. Então ele vai acabar assistindo o vídeo também. Então, por exemplo, na parte do nicho que ele está trabalhando, que seria a academia. Como fazer seus bíceps crescer rápido? Como fazer seu peitoral crescer rápido? Ou bumbum, né? No caso das mulherada aí. Como fazer o bumbum crescer rápido e fácil? Então, assim, é um assunto muito buscado aí na internet. É uma palavra-chave aí que você pode colocar. Como fazer tal? Como conseguir tal? Entendeu? Você tem que saber um pouco sobre palavra-chave. Eu não vou falar aqui sobre palavras-chave aqui nesse vídeo. Mas eu vou deixar aqui alguns links na descrição sobre YouTube. Se você quer saber como você pode crescer o seu canal rápido. E até mesmo, se você clicou nesse vídeo, quer dizer que eu fiz uma thumbnail. Eu fiz uma thumbnail como crescer o seu canal de forma rápida. Então, possivelmente, você buscou esse tipo de conteúdo e você clicou no meu vídeo. Então, é dessa forma aí que você vai conseguir pessoas para poder se inscrever no seu canal, curtir o seu vídeo e também ter muitas visualizações. Beleza? Bom, esse aqui foi um vídeo bem rápido aí para poder ensinar você de forma bem rápida como você consegue aumentar as visualizações no seu canal. E também conseguir inscritos e likes também. Beleza? Se eu te ajudo aí de alguma forma, deixa o seu like aí também. E também, se você não é inscrito no canal e quer aprender sobre marketing digital, como você crescer o seu canal no YouTube, aprender sobre várias coisas sobre o YouTube também, já se inscreva aí e tica o sininho cinza ao lado também. Beleza? Então, eu fico por aqui. Lembrando, se você quer dar um passo além também, vou deixar o primeiro link aqui na descrição do meu treinamento NLI, Negócios Lucrativos na Internet. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho